Olá amigos, aqui é PCT Desco, mais uma vez realizando um estudo de análise técnica para você que nos acompanha. Como sempre digo, são estudos e não sugestão de comprovenda de ativos. Meu objetivo é educacional. Então vamos lá, fechamento do pregão, 2 de setembro de 2014, terça-feira. Iniciando nosso estudo pelo gráfico diário de Bovespa. Então, apesar do candle de reversão aí muito bonito, se a gente tiver uma estrela cadente, aqui o shooting star, o mesmo não foi confirmado. A gente vê aí que tivemos um candle de alta, 1.23% de alta, fechando aos 61.896 pontos. A gente teve a máxima aí acima dos 62.000 pontos. E ainda aí, para quem colocou stop, olha só, o cara deve estar aí acima ainda da máxima de ontem. A máxima de ontem foi... Que ainda não foi estopado. Mas, de toda maneira, o candle de reversão não foi confirmado. O índice continua aí com um rali de alta. Médias, tanto a exponencial de 5 como a de 21 com inclinação positiva. Railou com o Prado, né? Petro também não respeitou o candle de reversão. Olha só, hoje teve valorização de 3,06%, fechando aos 24 por 56, só viés autista, né? Tanto pelas médias como pelo Railou. Vale 5, do lado contrário, acho que vale não é marina, né? Olha só, vale com todo o viés de baixa, Railou vendido, médias com inclinação negativa. Nenhum esboço aí, de nenhum candle aí, de reversão. Se a gente fizer a composição aí desses candles aqui, a gente vai ter um grande marubosu, né? Se você somar um candle com outro, a gente vê que já são 4 dias de forte queda em vale. Hoje, vamos ver aí quanto caiu hoje. Caiu quase 1%, né? Fechando aos 25,50. E tá o Unibanco, os bancos aí com tudo. Também não formou topo, agora fez um engolfo de alta, também com viés autista pelas médias e pelo Railou. E Banco do Brasil foi uma loucura também, né? Olha só, 5,73%. Olha só quantos candles aí, verdes na sequência. Um rally de alta aí, incrível, né? Saiu aí dos 28, quase batendo nos 38. Então é isso aí, pessoal. Vamos finalizando. Desejando a todos bons trades. Lembrando que, para vencer na bolsa, é importante operar com controle de risco, money management e stops. Abraços e até amanhã. E aí Obrigado.